Bíblia na mão, no coração, pés na missão, 21 de junho. Festa de São Luiz Gonzaga, filho de um marquês, de uma condessa, gente da alta. Quase morre no parto, mas a mãe faz um voto de peregrinar no santuário de Loreto, lá na Itália. E o menino, Luiz, foi salvo por essa peregrinação. Isso acontece muito nas peregrinações aqui em Aparecida. E sua mãe, então, ensinou a Luiz a rezar e a amar os pobres. O pai não. O pai queria que ele fosse um militar, um político, um herdeiro da fortuna da família. Mas aos sete anos, Luiz teve uma forte experiência de Deus. E isto, ele, então, a partir dessa experiência, se tornou-se bastante rígido na penitência pessoal e firmíssimo na oração. Teve a graça de estudar com os jesuítas. Ele é um santo jesuíta. A sua saúde era muito frágil. A sua primeira comunhão foi celebrada por um grande santo, São Carlos Borromeu. E aí, é claro, ele vai peregrinar lá em Loreto, onde recebeu a graça do seu nascimento. Foi aluno também de outro santo importantíssimo, também jesuíta, São Roberto Belarmino. E em Roma, Luiz foi estudar teologia. Agora, quando estourou a peste negra, uma epidemia, Luiz, sendo seminarista, pediu para trabalhar no hospital, atendendo os infectados. Saía nas ruas para visitar os doentes nas ruas infectados. E carregava-os nas suas costas. Que jovem de fé, irmãos e irmãs. E por isso, ele vai morrer infectado, aos 23 anos de idade, e do hospital, quase morrendo, escreveu à sua mãe. Mãe, nos veremos no céu. Minha partida é um acontecimento jubiloso. Gente, que fé, hein? Morrendo, vendo já o céu. Costumava dizer, a nobreza, não é essa que meu pai queria. A nobreza está em seguir e servir Jesus. Gente, vou repetir. É. A nobreza está em seguir e servir Jesus. Ele viveu. O que ensinou Santo Inácio? O que ensinou Santo Inácio? O amor se põe mais em gestos do que em palavras. Gente, que vale são os gestos nas palavras. E Luiz, desde adolescente, fez o voto de castidade, foi fiel a vida inteira, rezava muito, trabalhava com os pobres. Era um jovem muito inteligente, inteligentíssimo. Uma pessoa gentil, mas principalmente santo. Um jovem santo. E nós temos jovem santo nos nossos dias também. Tem Carlos Acutis e tem muitos jovens santos nas nossas igrejas, em todos os lugares. Se não podemos imitar a inocência de São Luís, podemos imitá-lo na penitência. Assim reza a igreja. Então, como é belo a gente ver um jovem rico, um jovem inteligente, encontrar o seu tesouro, sua sabedoria, em Jesus e no serviço aos irmãos, e morrer como que um mártire, porque atendia os infectados. Vamos aprendendo a beleza da santidade. E fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto